Oque passam! Oque passam! Oque passam! Boa noite. 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 Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, 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 vai! Vai, vai! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! A CIDADE NO BRASIL 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 Boa! 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 A CIDADE NO BRASIL BASIL BASIL Um, dois, três, quatro, três, quatro, três. A CIDADE NO BRASIL 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 Boa, 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 boa! 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 Boa, boa! Boa, boa! Boa, boa, boa! Boa, boa! Boa, boa! Boa, boa, boa! Boa, boa! Boa, boa! Boa, boa! Boa, boa! Boa, boa, boa! Boa, boa! Boa, boa, boa! Boa, boa, boa! Boa, boa! Boa, boa, boa! Boa, boa, boa! Boa, boa, boa! Boa, 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 boa! Boa, boa, boa! Boa, boa, boa! Boa, 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 boa, boa! Boa, 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 boa! Boa, 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 boa! Boa, 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 boa! Boa, 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 boa! Boa, 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 boa!